Olá, crianças! Agora é a hora da nossa história. É a história da princesa e o sapo. Era uma vez uma bondosa princesa, muito bonita, de cabelos longos e dourados, que vivia num reino muito distante. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair a sua bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Ah, que é a minha bola! Princesa, não chore! Vou dar a ver a bola para você, disse o sapo. Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro, mas só farei troca de um beijinho no rosto. Olha aqui, muito bem. A princesa concordou, então o sapo apoiou a bola, levou até os pés da princesa e ficou esperando um beijinho no rosto. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O sapo gritou, princesa, deve cumprir sua palavra. A princesa saiu correndo para o castelo. Mas o sapo passou a perseguir a princesa. Todo lugar que ela ia, o sapo dava. Ela estava comendo, o sapo estava lá. Ela estava sentada, o sapo estava lá junto com ela. Aí o rei, o pai da princesa, pegou e falou assim, chamou os seus servos e falou, olha, tira aqueles sapos de lá da minha filha. Aí eles foram lá e falaram, sapo, sai de cima da minha filha, deixa a minha filha em paz. Aí o sapo falou assim, mas rei, eu só estou aqui perto dela porque ela não cumpriu uma promessa. O rei, que história é essa? Ele falou, eu peguei a bola dela que estava lá do lado e devolvi. Só que em troca, eu queria um beijinho no rosto. Aí o rei mandou chamar a princesa, vem a princesa. Aí ela veio e ele falou, filha, você precisa cumprir a promessa. Nós daqui do reino temos que cumprir a promessa quando é feita. Aí ela ficou chorando, ela pegou e deu um beijinho no rosto do sapo. O sapo se transformou em um lindo príncipe. Ele se transformou em um lindo príncipe, olha que lindo. E eles se casaram, ajuntaram o reino e viveram felizes para sempre. E essa foi a nossa história. A princesa e o sapo. Tchau, tchau!